Uma característica comum aos criminosos, a maioria escolhe nunca parar e quando eles não se detêm, há quem não meça esforços para prendê-los. Foi o que aconteceu numa perseguição da ROCAM. Os policiais deixaram as mortes e seguiram até atrás dos bandidos. E agora, você segue junto com a gente nessa perseguição, na linha de combate. Troca de tiros e perseguição em Mauá, na Grande São Paulo. Os criminosos em um veículo roubado não obedecem a ordem de parada e tentam acertar os policiais. Nessa ação criminosa que foi roubo a um veículo, iniciou a fuga. Durante a fuga, ele tentou atropelar os policiais da ROCAM. E como não tiveram êxito, eles fizeram uma manobra e iniciou o acompanhamento. O carro, em alta velocidade, avança pela via expressa, colocando em risco a vida de outros motoristas. Os bandidos ignoram os semáforos e quase causam um acidente em um dos cruzamentos. Ele coloca em risco a vida de várias pessoas, de ser atropelado, de ter o seu veículo amal roado, ter algum bem seu danificado. O automóvel invade a calçada, numa fuga extremamente arriscada. Mais uma vez, eles usam as calçadas para escapar do trânsito. Felizmente, nenhum pedestre passava pelo local. O carro segue perigosamente em zigue-zague. Ele vai passando em faróis vermelhos, ele passa em vias de pedestres sem ter a devida atenção com os pedestres. E a polícia militar mantém uma distância de segurança e aciona os seus sinais sonoros e luminosos para que terceiros possam perceber a presença da polícia militar, perceber como a situação atípica está acontecendo. Repare que o veículo arranca o retrovisor do carro branco. O trânsito obriga o carro a parar. Um dos assaltantes é rendido. O motorista, ele foi impedido porque uma viatura que também encostou no apoio, travou a porta e ele não pôde descer. Mas o outro continua a fuga a pé. A gente correu atrás dele, mantivemos uma distância que ele não pôde se omisear em local nenhum. Foi cerca de 300 metros o acompanhamento a pé. O bandido finalmente é capturado. Ele estava ferido na cabeça e no pescoço e é encaminhado ao hospital. E conseguiram fazer a detenção e a prisão desse indivíduo. Foi preso de imediato. Já o motorista, sem ferimentos, é levado direto para a prisão.